Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a nossa opinião, a nossa análise sobre um jogo, sobre um filme. E dessa vez a gente traz pra vocês a análise do filme do Coringa. O Lion viu o filme, ele tá aqui comigo hoje e a gente vai comentar com vocês a nossa opinião sobre esse filme. E aí, Lion, como é que você tá? Cara, eu tô muito bem, tô muito surpreso, eu ainda tô me recuperando mentalmente do Coringa. Porque, cara, todo mundo tava falando desse filme, tava todo mundo, né, ansioso, tava todo mundo curioso, o filme prometia muito. E a gente ficou com aquela coisa na cabeça, será que ele entregou? E, cara, mais do que ele entregou, acho que ele explodiu a mente de todo mundo que foi assistir. Exatamente, e também teve muita polêmica que a gente vai comentar com vocês nesse vídeo também. Então, Lion, seguinte, vamos começar já falando da proposta do filme. Cara, a proposta é bem simples, é exatamente o que todo mundo tá pensando, só de ler, né, o nome do título, o título do filme. Que é a história de Coringa. Então, o que acontece? O personagem, o vilão Coringa do Batman, não tem uma história de origem concreta, não tem uma história de origem oficial. Esse filme tem a ideia de trazer uma história de origem, não precisa ser necessariamente oficial, mas mostrando como que seria alguém se transformando no monstro, se transformando no vilão Coringa. Alguém descendo, né, uma escada de maluquices, descendo uma escada de tragédias, chegando até um ápice em que ele perde completamente a sua humanidade e se transforma nesse ícone, né, do mal que a gente conhece. Essa é a proposta, a gente acompanha a história de um homem normal que começa, né, a sua vida de uma maneira como qualquer um e acaba se transformando em um dos maiores vilões da história dos HQs. Essa é a proposta, é isso que nos é entregue e, cara, é uma proposta simples? É. Não tem surpresa em tese no final? Não, porque a gente já sabe que no final do filme ele vai se transformar no Coringa. Mas o cara pode ter certeza que teve muita surpresa no meio dessa história. No filme a gente segue, né, a história de Arthur Fleck. O Arthur é um cara normal que tem problemas mentais, ele tem alguns problemas desde a sua infância e, cara, a gente acompanha ele adulto trabalhando como um palhaço e vendo ele, né, passando pelos problemas que muitas pessoas passam diariamente. Só que, cara, de uma maneira tão violenta, tão brutal, sabe, a gente vê ele, tipo, coisa... Isso aqui não é spoiler, tá? É coisa que a gente vê nos trailers. Mas ele, tipo, trabalhando como palhaço, os caras vão lá e atacam ele só porque ele é um palhaço. A galera pega pra bater nele no metrô. A galera pega pra assaltar ele. A galera pega pra fazer um monte de maldade que, vamos falar a realidade, é a realidade de muitas pessoas hoje em dia nas grandes cidades. Isso é um filme que é pra ser uma ficção, mas ele é muito realista em tudo que ele passa. E aí a gente, apesar de, como eu falei, já saber o final, que no final ele se transforma no Coringa, que a gente já conhece, das HQs, até a gente chegar no momento do seu ápice, no momento que ele se transforma no personagem, acontece muitas reviravoltas na história do Arthur, acontece muitas coisas inimagináveis, muitas coisas realmente surpreendentes, bem pesadas, e que, cara, tem muito mais ligação com o universo da DC do que eu esperava, porque já tinha sido prometido que esse filme não ia ter nada a ver com Batman, não ia ter nada a ver com outros filmes da DC, mas existem sim personagens da DC aqui, além do próprio Coringa que a gente vai se transformar. Portanto, espere, né, por ver muitas referências, espere por ver muitas reviravoltas, espere por ver personagens icônicos aparecendo de uma maneira muito surpreendente nesse filme. E acho que falando de Coringa, a gente tem que falar de atuação, né, porque sempre tem aquele debate, né, será que esse Coringa é o melhor da história? Então me fala aí, o que você achou da atuação do protagonista? Todo mundo vai ter um Coringa predileto nos cinemas, né, eu acho que o meu sempre foi o Heath Ledger, do Cavaleiro das Trevas, porque ele trouxe um ar muito realista, um ar muito dark, né, pro Coringa, e, cara, dá pra ver que, apesar dele ter muitas semelhanças, ter uma ligação clara com o Heath Ledger, esse novo Coringa, ele ainda é único. A atuação do Coringa foi feita pelo Joaquim Phoenix, ele é um ator brilhante, e, cara, com certeza esse daqui é um dos melhores papéis que ele já fez. A atuação dele nesse filme é de outro mundo. Por exemplo, ele pega o personagem Coringa, ele traz uma aparência totalmente nova, e, cara, aquilo não é bizarra, sabe? Você vê ele como Coringa, você consegue perceber que ele é diferente de tudo que a gente já viu no cinema, mas ainda é o Coringa, sabe? Sim. Ele é realista nos momentos que ele tá com o Arthur Fleck, ele é totalmente cartunesco quando ele tá com o próprio Coringa, e, cara, é tão bizarro de realista a atuação dele, que, eu te juro, uma das partes do filme que é muito foco principal é o fato de que ele ri descontroladamente nesse filme, e não é por ser só o Coringa. O Arthur tem um problema mental em que, em uma situação que ele não deveria, ele acaba rindo descontroladamente. Então você pensa que, sei lá, mano, a mãe dele, sei lá, foi assaltada ou foi esfaqueada. Se você descobre que a sua mãe foi esfaqueada, você não vai ficar triste, você não vai chorar, você não vai ficar preocupado? Sim, no caso dele, ele ri. Ele ri descontroladamente. Então, assim, é triste ver que tem momentos do filme em que ele tá rindo descontroladamente, mas, na verdade, por dentro, ele tá sofrendo, ele tá mal. E você vê ele rindo tão descontroladamente, tão fora de controle, que você consegue perceber que o ator, o Joaquin Phoenix, tá, tipo, forçando espasmos musculares na sua risada, no seu rosto. Então, tipo, é uma atuação muito realista, muito pesada e, cara, digna de Oscar. Eu tenho certeza, certeza absoluta que o Joaquin Phoenix vai ser indicado a Oscar de melhor atuação e, se bobear, vai ganhar também um Oscar de melhor atuação, que nem foi com o Heath Ledger. Então, em debate de qual é o melhor Coringa, pode ter certeza que, em questão de atuação, esse é um dos melhores e, com certeza, vai ser o Coringa predileto de muita gente a partir de hoje. E, em questão de visual lá, como é que tava o visual do filme? Olha, o visual do filme é simplesmente impecável, cara. O diretor desse filme tem um senso artístico magnífico e, nesse daqui, tá tão realista, tá tão grotesco de visceral, que é uma coisa que, tipo, você não vê nada demais na tela. Você, sei lá, tá vendo, tipo, um trem. Tá vendo, um trem. Mas é um trem, de uma maneira tão bonita, cara. Eu não sei como dizer, mas o ângulo de câmera, a maneira que os objetos estão em movimento, sabe? Um ângulo, uma cena simples, como o Coringa andando em uma situação de metrô, em câmera lenta, fica lindo, foda e artístico. Você consegue perceber que ele tá andando, sei lá, contra os policiais, os policiais correndo pra trás dele, porque você percebe que ele causou um caos atrás dele e ele, tipo, saindo com um sorriso no rosto e a galera passando não reconhecendo ele. Cara, são pequenos detalhes que fazem uma diferença e fazem o visual do Coringa ser realista, visceral e lindo, artístico. Pode ter certeza que as pessoas que forem assistir esse filme pela segunda, pela terceira vez, vão pegar referências, easter eggs e significados duplos em diversas cenas, em diversas coisinhas e que, cara, são impecáveis. O visual desse filme é estelar, cara, é estelar. Cara, e falando em visual e cenas, eu acho que a gente até pode citar a música junto com a cena, a trilha sonora do filme, né? Porque parece que tava muito boa também. Nossa, ué, gente, tipo... Cara, a gente tem uma mistura de músicas de época, que é um filme que se passa, né, nos anos 70, 80. É um período pós-guerra em que tá rolando uma depressão, né? E, cara, a música fica entre parte música de época, né, que você consegue reconhecer aqui em antiga, e parte música instrumental, que, cara, as músicas instrumentais desse filme são lindas e melancólicas. É uma música tão melancólica, que passa um sentimento tão ruim, dependendo da cena... Combina, né? Exato, combina, né? Que, cara, você consegue sentir nojo, desgosto, tristeza profunda. É muito bem feita a soundtrack desse filme, a ponto de te passar todas as emoções que você tá vendo na tela. E essa sensação se espalha, né, pelo filme todo. Me fala aí, qual que é a sensação completa, assim, depois de assistir o filme? Nossa, White, é tipo um filme que eu não esperava que eu ia ter tantas sensações assim, saca? Cara, as cenas de violência são brutais. Você... Você tá, tipo, sei lá, você tá numa cena normal, você tá, sei lá, indo no metrô. Trinta segundos depois, você parte pra uma violência tão brutal que você fica surpreso. Você acha aquilo perplexo. Você fica perplexo. Você acha aquilo brutal, selvagem, saca? Você se surpreende no desenrolar de eventos. Então, assim, é um filme que traz muitas sensações. E, cara, é difícil dizer isso com meras palavras. Você tem que ir no cinema, você tem que assistir Coringa pra você entender o que eu tô falando. Mas, cara, cada pequena coisinha, cada cena, cada surpresa, cada violência que acontece, tem uma sensação muito forte em você. O filme passou muito bem a sensação. Te faz você sentir como se você fosse o Arthur. Você compreende os sentimentos que ele tá passando. Porque, cara, todo mundo tem momentos ruins, todo mundo tem momentos que a gente se sente depressivo. E, cara, ele passa esses momentos muito bem. Os momentos de tristeza, os momentos de surpresa, e, mais importante ainda, os momentos de violência. Então, as sensações que o Joker traz são muito, muito fortes, são muito imersivas. E, na boa, cara, não tem como simplesmente falar com palavras. Você tem que assistir o filme e você vai sentir isso. Você vai sentir que tudo que aconteceu é altamente contagiante e te faz sentir na pele do personagem. É muito foda. É muito foda mesmo a sensação desse filme. Legal. E agora, falar das polêmicas, né? E aí, quem tava certo? Tu acha que teve algum problema? Ou foi simplesmente choro, velho? Cara, vou te falar a realidade. Eu assisti o filme, eu posso te dizer com total certeza. Galera, foi choro dos jornalistas. O que tá acontecendo aqui é que, sim, o filme é bem violento nos momentos... Mas é o Coringa, né? ...que ele se propõe. Mas é o Coringa, cara. Você não espera menos do Coringa. Saca? Do jeito que eles estavam falando, eu tava esperando que, sei lá, ia rolar uma coisa absurda de violenta com, sei lá, crianças, tá ligado? Pensa você pegar uma criança e fazer algo forçado com ela, tá ligado o que eu tô querendo dizer? Sim. E não teve coisa desse tipo, tá ligado? O que a gente teve foi o quê? Violência normal, tá ligado? Como que a gente vê em outros filmes. A gente teve o quê? Tiro, facas, socos... Padrão, né? Padrão de qualquer filme. Saca, tipo, eu não consigo compreender o que eles disseram com violência brutal, porque houve violência, mas foi uma coisa que a gente vê em qualquer outro filme. Esse filme é pra maiores de 18? É. Mas é porque ele trata de assuntos muito pesados, a maneira, a atmosfera que ele tem é muito pesada, as sensações são muito fortes, então eu consigo compreender que ele não é um filme para os fracos. Agora, me dizer que isso daqui é um filme que incita a violência, que é muito violento, que vai gerar tiroteio, que nem a galera estava falando da mídia. Isso daqui, galera, é choro, é mentira. As polêmicas relacionadas à Coringa é porque a mídia quer que o Coringa vá mal. É porque a mídia quer que o Coringa não seja um sucesso devido a N questões políticas e sociais que, sei lá, talvez em outro dia a gente traça pra vocês aqui na Central. Mas a realidade é que as polêmicas foram um choro puro. O filme não tem, sabe, nada polêmico demais, ele é só um ótimo filme com momentos marcantes, uma violência que é tratada de maneira realista, visceral, surpreendente e uma sensação foda de real. E, Lai, depois de falar tudo isso, seu veredito, nota, vai concorrer a Oscar, já ganhou, diz aí. Mano, quando eu vi o primeiro trailer do Coringa, eu fiquei tipo, meh, ok, é um filme do Coringa, não entendi porquê, não tô muito com hype, whatever. O tempo foi passando, os trailers foram se passando também, eu fui ficando um pouco mais interessado e aí eu realmente fiquei focado no Coringa quando eu vi as análises da sua pré-estreia no festival de Veneza, se não me engano. Cara, todo mundo dando nota 10, falando que ele é um filme incrível, e tal, e tal, e eu fiquei curioso, tipo, mano, por que tá todo mundo dando 10? Por que todo mundo tá falando que é tão genial? Por que tá todo mundo falando que é tão artístico? Eu fiquei curioso, eu fiquei confuso. E, cara, depois de assistir o filme, eu posso te confirmar que eles estavam certíssimos. É um filme genial, é um filme artístico, é um filme violento, visceral e realista. Apesar de tudo, você compreende o porquê que o Arthur se transforma no Coringa. Você vê que aquele movimento dele deixando a sua humanidade de lado é algo meio que natural, porque a sociedade molda isso na gente. Então, é um filme único, com sensações incríveis, visual impecável, uma atuação digna de Oscar, facilmente vai concorrer ao Oscar. Na boa, esse daqui, pra mim, é o melhor filme do ano, com certeza teve uma das melhores atuações da década, com certeza vai concorrer ao Oscar, diversos Oscars se bobear, e se bobear, eu aposto que vai levar uma estatueta pra casa. Na boa, pra mim, esse filme é um filme que todo mundo tinha que assistir. Seja você um fã de Coringa ou não, seja você uma pessoa que acha super-heróis bestas. Cara, isso daqui não é um filme de HQ, não é um filme de personagem de super-heróis. Esse daqui é um filme sobre um homem se transformando em um monstro violento devido à sociedade. É um estudo em até onde você pode ser humano em um mundo violento que a gente vive até hoje. Esse daqui é um filme, pra mim, nota 10 de 10. É um dos melhores filmes da década e com certeza um filme que faz valer o nome do Coringa. É o primeiro filme que eu viro e falo cara, o Coringa merece um filme desses. Então essa foi a nossa análise, galera. Se você curtiu, não esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo, ativar o sininho. A gente sempre posta dois vídeos por dia e a gente espera vocês aqui sempre. Valeu, Lion. Então, estamos indo nessa. Valeu, galera. Fui.